Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, RBPay. Já fiz a vinha! E eu vou mostrar para vocês a funcionalidade da conta RBPay, a nova conta digital. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre a RBPay. A RBPay é uma processadora de pagamentos instantâneos que realiza transações bancárias, transferência TED e DOC de bancos tradicionais para a RBPay. Com o crédito em conta, o usuário, pessoa física ou jurídica, pode enviar ou receber pagamentos de forma instantânea, fazer pagamentos online e recargas. Além das transações tradicionais, a RBPay possibilita transferência das moedas virtuais, Bitcoin, para utilizar na sua conta RBPay. Então, acompanhando comigo na tela do vídeo, eu vou mostrar para vocês aí, olhando aí, vocês podem ver que tem na tela inicial saldo disponível, saldo bloqueado e total no mês. Para receber pagamentos em sua conta RBPay, basta informar o seu login, Lvieira, que é o meu login. Tem histórico de transações. Clicando no menu, você está vendo aí, RBPay. Então, eu clico, ele vem aí para o menu, tá? Sempre me faz atualização para chegar. Eu tenho a opção na tela principal, mais opções, sacar saldo, enviar saldo, pagar conta, depositar reais. Então, eu posso clicar em depositar reais, tá? Vai abrir aí os bancos disponíveis. Neon, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Banco Original, outro. E, caso não seja nenhum desse, eu clico em outro, tá certo? Tem a opção meu cadastro, meu cadastro, dados bancários e alterar, suporte, tá? Eu posso pedir ajuda aqui no suporte. Central de pagamentos, pagar contas, histórico de contas pagas, enviar saldo, idioma português ou inglês. Tá bom? Então, dentro da opção do aplicativo, aparecem para mim essas funções. Por enquanto, não tem o aplicativo, mas será disponibilizado em breve, tá bom? Eu posso entrar pelo site, tá? Ou pelo computador, tá bom? Eu posso acessar a página da internet no celular ou pelo computador. Sempre que você entrar no aplicativo ou entrar em um site, ele vai pedir para você um código enviando para o seu e-mail, tá bom? Como segurança. E pelo site, as informações são as mesmas que eu olhei pelo aplicativo usando a base da internet. Tá ok? RBP é uma operadora de pagamentos. Tá ok? Quanto eu posso movimentar diariamente na conta, não há limites para transações entre contas RBP. Quanto eu consigo sacar por dia? O limite máximo é de R$10.000,00. Caso haja necessidade de movimentar valores superiores ao limite máximo permitido com frequência, sua conta será submetida a um novo processo de validação, análise, para que nossa equipe personalize um limite que atenda às suas necessidades. Vamos ver, então, taxas e prazos. Então, a mensalidade, R$5,57,00. A recarga mínima é de R$50,00. O saque mínimo é de R$50,00. E prazo de saque até 48 horas. Então, as taxas são essas aí que a RBP tem. Tá bom? Mas, Leandro, por que você trouxe uma conta desse tipo aí? Não tem cartão, não faz investimentos, mas ela terá a opção de você fazer movimentação através de Bitcoin pela conta. Então, é mais uma fintech, mais uma plataforma digital onde você terá a opção, já mostramos uma aqui no canal, a segunda aí, pra você trabalhar com o Bitcoin, né? Então, de contas de pagamento, já é a segunda que eu mostro. Temos outras no canal também, tá certo? Então, tá aí, nasce mais uma conta de pagamentos aí, RBP Digital, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. José Inéas, um grande abraço. Lúcia Almeida, agente do Banco Original. Um grande abraço. Raquel, agente do Banco Original. Pessoal também, um grande abraço. Rose Cleide Rodrigues, um grande abraço. Robson Cadete, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.